Fala pessoal, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do efeito IPI. E aí eu já fiz dois vídeos em relação a ele, um foi da Kia, outro foi da Ford, mais especificamente da Ford Ranger. E agora vamos falar da Toyota, que também já reduz os preços de seus carros. E aí a gente vai falar da tabela de preços. Os modelos aí ficaram entre 1,95 até 3,88% mais baratos, o que dependendo da versão pode até ser um desconto bem legal. Mas antes de qualquer coisa, deixa o seu like, se inscreva no canal, temos notícia todos os dias aqui para vocês e conto muito com a ajuda de todos, para que a gente consiga continuar crescendo cada dia mais. No final de fevereiro, o governo federal reduziu o IPI, que é o Imposto Sobre Produtos Industrializados, para determinados produtos, entre eles os automóveis. Para os carros, a redução do imposto parte de 18,5%. E vale ressaltar que a redução é sobre a alicota do imposto, não diretamente no preço do veículo, tá? Senão se fosse 18% de desconto seria muito bom, né? Este deve ficar cerca de 2% mais em conta apenas, tá? Então a média mesmo de todas as empresas até agora é de 2%. A Kia foi a primeira a reduzir os valores dos seus carros, em seguida pela Ford. Mas agora, o site da Toyota também recebe novos valores para praticamente todos os seus modelos. Apenas aí o RAV4 ficou de fora. O SUV ainda tem unidades 2021 em estoque e ele ficou de fora das reduções de preços aplicada pela fabricante, né? Então não foi nem questão da Toyota não querer adicionar. Realmente os veículos não se adequam a essa redução, tá? No caso do RAV4. Começando pelo Yaris hatch. O carro de entrada da Toyota no Brasil teve uma redução de 1,95% para todas as suas versões. Assim, o modelo parte de 91.570 e vai até 11.870. Antes os valores eram de 93.390 até 114.090, respectivamente. Já para o Yaris Sedan, a redução foi de 1,96%. O 3 volumes aí agora custa entre 95.000 até 116.170. E anteriormente aí os valores eram respectivamente 97.590, né? Dá para perceber que é uma redução mais de 2.000 reais, no caso 1.900, perdão. E 118.490 na versão topo de linha, valores anteriores. Já no caso do Corolla, os preços ficaram entre 1,96%, que é na versão GLI 2.0, até 2,04% nas versões híbridas, que ficaram aí mais em conta, né? Agora o Sedan parte de 145.380 e vai até 183.370. Antes, os valores eram de 148.290 até 187.190. Dá para perceber que foi um desconto bem ok, principalmente para as versões mais caras. Para o SUV aí, o Corolla Cross, a maior redução foi de 2,60%, aplicada a versão de entrada que é a XR, que agora parte de 157.780, anteriormente era 161.990. E a menor aplicada foi a configuração XRE, que foi aí, recebeu 1,98%. A versão mais cara, que é a XRX híbrida, que custava 204.329, está saindo agora por 200.160, tá? A picape Hilux também teve as menores reduções, justamente por ser a diesel, né? Que não chegaram a nem 1% em nenhuma das suas versões. Com câmbio manual, os preços variam agora entre 217.050 a 240.380, e com câmbio automático, ficam aí entre 268.520 até 320.090. Para já a SW4, as versões SRX de 5 ou 7 lugares tiveram maior redução da marca, que foi de 3,88%. E seus preços agora começam de 380.340, e vão até 420.900, cara, onde a SW4 vai parar. Mas enfim, eu vou falar da nova tabela, vou falar de todas as versões, então vai ficar algo bem longo agora, né? Porque são vários carros e vários modelos, e eu vou falar também o valor descontado, tá? Se você deseja adquirir algum desses carros, fiquem aí, né? Que vai ter a nova tabela agora pra vocês. Enfim, o Yaris Hatch, a versão XL, tá saindo por... O novo preço é R$ 91.570, e um desconto de R$ 1.820. O Yaris Hatch, na versão XS, sai hoje por R$ 100.790, um desconto de R$ 2.000. Já a versão topo de linha do Hatch, que é a XLS, sai hoje por R$ 111.870, um desconto de R$ 2.220. Já o Yaris Sedan, na versão XL, tá saindo por R$ 95.680, um desconto de R$ 1.910. Já o XS, o Yaris Sedan, na versão XS, sai por R$ 104.210, e diminuiu aí R$ 2.080. E na versão topo de linha, que é a XLS, sai por R$ 116.170, um desconto de R$ 2.320. E aí, vamos para o Corolla. A versão GLI 2.0, sai por R$ 145.380, um desconto de R$ 2.910. Já a versão XEI 2.0, sai por R$ 151.630, um desconto de R$ 3.060. Já a versão Alts Premium 2.0, sai por R$ 174.170, um desconto de R$ 3.520. Já a versão XRS 2.0, sai por R$ 175.350, um desconto de R$ 3.540, tá? A versão Alts Hybrid, sai por R$ 174.070, um desconto de R$ 3.620. E a versão topo de linha mais cara, que é a Alts Hybrid Premium, sai por R$ 183.370, um desconto de R$ 3.820. Já para o Corolla Cross, temos aí a versão XR, que é o Motor 2.0, sai por R$ 157.180, um desconto de R$ 4.210, um belo desconto. A versão XRE 2.0, sai por R$ 170.250, um desconto de R$ 3.440. Já a versão Híbrida, da XRV, sai por R$ 4.010, um desconto de R$ 4.010, saindo por R$ 192.380. E a versão XRX, que é a versão topo de linha, sai por R$ 200.160, um desconto de R$ 4.169. Já a Hilux, com a chassi, cabine simples, 4x4, sai por R$ 217.050, um desconto de R$ 2.140. A cabine simples 4x4, manual, sai por R$ 224.700, uma redução de R$ 2.190. Já a cabine dupla, Power Pack 4x4, manual, sai por R$ 240.380, um desconto de R$ 2.410, A SR, cabine dupla, sai por R$ 268.520, um desconto de R$ 2.670. A versão CRV, cabine dupla, sai por R$ 285.780, um desconto de R$ 2.810, Já a versão SRX, cabine dupla, 4x4, automática, que é a versão topo de linha, sai por R$ 320.090, uma redução de R$ 3.200. E aí, indo para a SW4, de 5 lugares, sai a versão SRX, a versão de entrada, sai por R$ 380.340, uma redução de R$ 15.350. Então, para quem quer adquirir um carro desse, faz muita diferença, R$ 15.000. Já a versão de 7 lugares, sai por R$ 786.870, um desconto de R$ 15.620, Já a versão Diamond, que já ultrapassa a marca de R$ 400.000, está R$ 411.770, um desconto de R$ 8.220, Tem um desconto bem inferior às versões de entrada da SW4, já a versão GRS, sai por R$ 420.900, um desconto de R$ 8.390. Como eu disse, a versão RAV4, o modelo 2021, não tem nenhum desconto, saindo por R$ 301.990. Enfim, muito obrigado, galera, por ter assistido até aqui, deixa aquele like, se inscreva no canal, é extrema importância aqui para a gente, valeu, falou e até mais, valeu!